Um presente especial é o filme que vai passar na sessão da tarde. Esse filme é um filme de drama comédia, impossibilitados de gerar um filho por próprio e procurando adotar uma criança, a vida de Morrison vira de cabeça para baixo. Quando um menino de sete anos aparece inesperadamente em sua porta. Sinopse do filme Um Presente Especial No elenco tem estrelas de cinema vencedoras do Globo de Ouro, Tony Colletti, Loa Koo Fuji, Richard Gland e o vencedor do BAFTA Awards, Arlene Mills e Marielle Collette. Esse filme é de 2011, foi lançado dia 30 de setembro de 2011. Os nomes originais do filme O nome original é Foster E o nome do Brasil original é O Menino de Ouro O Menino de Ouro é o nome original do filme E o nome Foster Se você gostou, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes e séries Tchau! Tchau! Tchau!